Tá arranjada com meu meia-dois e vira o cabeirão de cabeça pra baixo Eu adoro, meu meia-farro Eu adoro, meu meia-farro Tá arranjada com meu meia-dois e vira o cabeirão de cabeça pra baixo Eu adoro, meu meia-marro Trabalha pro bandido negão, trabalha pro elenco do rato Eu adoro, meu meia-marro Chama o tapinha, chama o tapinha Pra estudo blindado, pra estudo blindado, pra estudo blindado Eu adoro, meu meia-marro Eu adoro, meu meia-marro Chama, chama o terré Chama o terré Desce, desce, aplica nos polícia Desce, desce, aplica nos polícia Eu sou um bote, goiabada, com eles ninguém se mexe E o da ronda, tá o pentadão de AR Tá arranjada com meu meia-dois e vira o cabeirão de cabeça pra baixo Eu adoro, meu meia-marro Eu adoro, meu meia-marro Tá arranjada com meu meia-dois e vira o cabeirão de cabeça pra baixo Eu adoro, meu meia-marro Eu adoro, meu meia-marro Trabalha pro bandido negão, pra trabalhar pro elenco do rato Eu adoro, meu meia-marro Chama o tapinha, chama o tapinha Praixo de um blindado Praixo de um blindado Praixo de um blindado Eu adoro, meu meia-marro Eu adoro, meu meia-marro Chama, chama o terré Chama o terré Desce, desce, aplica nos polícia Desce, desce, aplica nos polícia Eu sou um gol de goiabada Com eles ninguém se mexe M&M E o da ronda Dá o pentadão de AR Tchau, 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 tchau Obrigado.